E agora a gente segue o Jornal Jovem Pan falando de eleições. Vamos conferir como foi o dia dos candidatos na corrida ao Palácio do Planalto. Carolina Abelin chegando ao vivo com as informações. Carol, boa noite. Como foi o dia de Ciro Gomes do PDT, Jair Bolsonaro do PL, Simone Tebet do MDB e Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos que nos acompanham. O candidato Ciro Gomes, começo por ele, então, candidato do PDT, que cumpriu a agenda no Paraná. Primeiro, pela manhã em Londrina, ele fez um passeio, uma caminhada pela região central da Praça Getúlio Vargas, conversou com apoiadores, deu atenção para apoiadores. Depois, na parte da tarde, foi também até Maringá, onde discursou no comitê do partido e entrevista à imprensa. Ciro Gomes defendeu a reindustrialização do Brasil. Vamos ouvir. Em 1980, a China era um sexto do Brasil. Hoje, a China é quase 20 vezes o Brasil. E a destruição de indústrias no Brasil tem que ser interrompida por um novo processo de reindustrialização. Essa é a grande demanda de modernização econômica, de uma economia que tem nos serviços uma resposta que não é suficiente para agregar os valores que nós precisamos. de emprego e de divisas na exportação brasileira versus a importação de manufaturados. E eu estudei profundamente como fazer isso. O complexo industrial da saúde, o complexo industrial do agronegócio, o complexo industrial da defesa, o complexo industrial do petróleo, gás e energias renováveis podem explodir a indústria brasileira. O presidente da República, Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição pelo PL, foi até o Tocantins. Ele foi até a região turística do Bico do Papagaio, uma região que fica no extremo norte do Tocantins. Foi recebido por apoiadores, participou de uma motocicleta. E na sequência, ele fez um comício acompanhado do governador, Ronaldo Dimas, que também é do PL, fazendo declarações que já havia feito em outros momentos, dizendo que essa eleição é do bem contra o mal, se disse confiante na reeleição, disse também que dessa forma seria possível varrer o PT para o lixo da história. Bolsonaro também falou, fez promessas aí de investimentos no modal ferroviário. Vamos ouvir. Ainda no corrente ano, uma grande obra será inaugurada. A Ferrovia Norte-Sul, que nasce no estado do Maranhão. Em sua grande parte, passa pelo Tocantins, Goiás e vai até o Rio de Janeiro. São 4.100 quilômetros de ferrovias. E o Brasil acordou, despertou para o seu marco ferroviário. O Brasil vai muito bem. Coisas fantásticas temos feito por todo o Brasil. Mesmo com orçamento pequeno, porque temos teto de gastos. Mas usando esses recursos, de forma honesta, sobra dinheiro para muitas obras pelo Brasil. A candidata do MDB, Simone Tebet, cumpriu a agenda nesta sexta-feira no interior de São Paulo. Ela visitou uma fábrica de calçados no Polo, Calçadista de Franca. Depois foi até São José do Rio Preto, onde visitou o hospital de base, que é o maior complexo paulista do interior de São Paulo. Também o segundo maior hospital universitário, com 62 especialidades. Tebet prometeu que, se eleita, vai atualizar a tabela do SUS. Nós vamos zerar as filas de exames, consultas e cirurgias que ficaram para trás, atrasadas no período da pandemia. Com dinheiro fundo a fundo para os estados e municípios e para os hospitais filantrópicos. Apresentar a nota, a gente paga. Prioridade absoluta. Ninguém pode morrer por falta de atendimento do Brasil. Isso é inadmissível num país tão rico, com tanto dinheiro público que está sendo desviado por conta de orçamento secreto de corrupção do passado e do presente. Ao mesmo tempo, nós vamos atualizar a tabela SUS para que nenhum pobre morra por falta de atendimento. 20% dos pobres no Brasil que têm câncer morrem porque não têm vaga nos leitos, porque os hospitais filantrópicos não dão conta. Porque a tabela está desatualizada. Nós vamos atualizar em 100% a começar o ano que vem a tabela SUS para que todas as portas dos hospitais brasileiros estejam abertos para qualquer cidadão doente no Brasil. Lula do PT foi até São Gonçalo, no Rio de Janeiro, junto com o candidato a vice e Geraldo Alckmin. Os dois participaram de um encontro com evangélicos. Ele discursou, criticou Jair Bolsonaro por utilizar a religião para conseguir votos. Também se disse ter seus passos guiado por Deus, que só chegou onde chegou porque foi guiado por Deus. Teve um momento no final desse evento que eles fizeram ali uma oração para Lula. E na sequência, em coletiva, a imprensa carioca Lula prometeu investimentos para a recuperação da ferrovia no estado do Rio de Janeiro. E rebateu críticas de Bolsonaro sobre corrupção envolvendo seus filhos. Vamos ouvi-lo. Esse cidadão, toda vez que ele pensar em falar nos meus filhos, ele tem que lavar a boca. Porque ele sabe os filhos que tem. Ele sabe os filhos que tem. E eu era presidente, eu não decrei sigilo de 100 anos para ninguém que era acusado. Nem sigilo de 10. Nem sigilo de 1. Quem fosse acusado tinha que responder diante, sabe, dos mecanismos legais que tem que responder. Os meus filhos sofreram duas buscas e a pressão, todos. E até hoje não acharam um alfinete para ocupar os meus filhos. E mais agendas de presidenciáveis nesta sexta-feira. Leonardo Pericles, da Unidade Popular, fez reuniões com a coordenação de campanha. Sofia Manzano, do PCB, participou de ato contra a suspensão do piso da enfermagem e fez panfletagem em São Paulo. Soraya Tronic, do União Brasil, deu entrevistas para veículos do Pará e fez reunião com sua coordenação de campanha em São Paulo. Vera Lúcia, do PSTU, se reuniu com agricultores assentados no interior paulista. Constituinte Eimael, da Democracia Cristã, Felipe Dávila, do Partido Novo e Padre Kelmon, do PTB, não divulgaram uma agenda pública.